Fala minha tropa, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo os palpites e análises pra vocês da nossa querida quinta-feira, quem tô por aqui, grade interessante. Na quinta separei cinco jogos pra vocês, tá? Vou trazer uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral. Espero ajudar e colaborar com os meus palpites e de fato aí trazer bons resultados pra vocês, obviamente sempre muito alinhado com gestão e responsabilidade. Bora lá, hoje é sem enrolação, se você gostar não esquece, deixa o like, se inscreva no canal se for inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E antes que eu me esqueça, fiz a brincadeira com vocês ontem, mas tropa, vou falar pra vocês, tropa, não tem graça, hein? Brincar com vocês não tem graça, cara. Falei pra cima, tropa, qual local vou viajar? A maioria acertou, tá? Acho que 90% dos comentários acertaram. Porém, o primeiro que acertou foi esse carinha aqui, tá? Ele colocou Londres. Logo em seguida, ele colocou que era pra final da Champions. Então, como ele acertou o destino final, que é Londres, ele vai levar o PIX de 100 reais pra casa, tá? Me chama no Instagram, Ofreitas Underline Oficial. Pode me chamar lá e solicitar o seu PIX de 100 reais que eu vou transferir pra você, tá bom? Acertaram? Eu vou assistir a final da Champions aí, sonho de infância que eu vou realizar. Vou também prestar uma homenagem pro meu vô lá, se Deus quiser, se eu puder entrar com a camisa do Inter no estádio, que é a intenção. Eu vou fazer uma homenagem lá pra ele. E, pô, nem fala, né, tropa? Sonho de qualquer um, acho, assistir uma final de Champions no estádio, ainda mais Real Madrid. Real Madrid contra o Dortmund aí. Sonho de infância que eu vou realizar, tô muito feliz. E não teve nem graça, porra. A rapaziada colocou Londres, final da Champions, Londres, Londres, final da Champions, final da Champions, vai pra Wembley, o estádio e tal. Porra, tropa não tem graça, tá? Algumas pessoas botaram outros destinos, obviamente, mas a grande maioria colocou que eu ia pra Londres, tá? Loucura, vocês são videntes, hein? Vocês estão entrando pra tropa do Bruxo Mermo e estão pegando a magia desse canal, hein? Não é possível, rapaziada. Mas, enfim, logo, logo eu vou fazer mais brincadeiras com vocês, vale piques aí, porque eu sei que a rapaziada gosta, a rapaziada interage e eu gosto disso. Então é isso, tá? Recados dados. O ganhador, que foi o cara que eu já postei aqui, me chama lá no Instagram, o Freitas Underline Oficial, ok? Bora lá, roda a vinheta, vamos analisar os jogos aí da nossa querida quinta-feira. Bom, minha tropa, vou dar uma passada aqui na nossa querida planilha pra mostrar o resultado pra vocês. Bilhete pronto bateu, não só bilhete pronto, tá? Eu voltei a postar tips hoje aí, depois dos dias que eu estava em luto. Hoje foi o dia que eu voltei realmente a trabalhar, digamos assim. Hoje, no caso que eu estou me referindo, é terça-feira, dia 29. Estou gravando aqui de madrugada. Não, dia 29 já é terça-feira, né? Ou é quarta-feira? É quarta-feira, eu tô meio perdido. É quarta? É, hoje é quarta. Tô viajando aqui, tropa, tá? Tô ficando bem louco. Mas na terça-feira eu voltei a trabalhar. E aí, como é que foi o nosso resultado? O grupo VIP, três greens e meio red. Resultado muito bom no início aqui dessa terça-feira. Canal de alavancagem, grupo de alavancagem. Dois greens e um red. Bom também. Bilhete do canal, bateu. Dica do Instagram, bateu. E bilhete no grupo grátis, bateu. Então foi uma forra tremenda nessa terça-feira. Fico muito feliz com o nosso resultado. Tá aqui a planilha pra vocês darem uma acompanhada. A gente tomou três reds apenas nos palpites. Foi aqui no jogo do Flamengo pra mais de sete escanteios. Teve exatamente sete. Jogo do Dejer Força, a gente foi pra menos de seis cartões. Teve seis exatamente. Fomos pra vitória seca aqui ao Dejer Força. No final foi um a um. Mas o mais de um e meio bateu, tá? A maioria dos jogos aí da Libertadores da Sul-Americana, o cenário de gols bateu. A gente foi pra menos de três e meio em muitos jogos. Aconteceu. Inclusive o jogo do Flamengo, muita gente achou que ia ser um jogo pra muitos gols. Foi só três a zero. A gente pegou menos de quatro e meio aqui. Lindo. Jogo do Galo também, a gente foi pra menos de quatro e meio. Foi quatro a zero. Lindo. Ok? Então o Ander funcionou aqui na nossa querida terça-feira. Ok? Esses foram os recados. Bora lá. Vamos analisar os jogos da nossa quinta-feira que eu já falei demais. Bom, minha tropa. Vamos aqui pra Liga 1, rebaixamento playoffs final entre Sanchechen e o Mitz. Mitz numa cotação 3,60 e o Sanchechen numa cotação 2,10. Sanchechen, favorito aí jogando em casa. Tá? É o jogo da ida agora. Dos últimos dez jogos aqui, eles vieram bem. Perderam apenas um jogo. O restante empataram ou venceram. Já o Mitz fora aqui não vem tão bem. Dos últimos dez jogos, apenas duas vitórias fora de casa. Sinceramente, eu vou de dupla chance ao Sanchechen, tá? Vou de dupla chance aqui numa odd 1,29. É o primeiro jogo da ida. Ele jogando em casa, precisando muito vencer. Caso ou empate, eu acho que faz sentido. Uma odd 1,33 pra mim tá bacana. Em escanteios, o Sanchechen tem uma média de 6,6 e o Mitz 3,8. Eu vou pra race três cantos para casa. O Sanchechen tem que fazer três escanteios primeiro do que o Mitz. Como a média deles é quase o dobro maior, eu vou fazer essa entrada. Pra cartões, o Sanchechen 2 na média e o Mitz 1,7. Caso libere, menos de sete cartões pode ser uma boa opção. Próximo jogo já é pela Copa Libertadores. Rodada número seis, Palmeiras enfrentando o São Lourenço. Odd 1,57 para o Verdão contra o São Lourenço numa cotação seis. Jogo bem parelho, tá? Bem equilibrado aqui na classificação. São as duas melhores equipes, ó. O Palmeiras em primeiro. Cinco jogos, quatro vitórias, um empate. Marcou 14 gols, sofreu cinco. Tá com 13 pontos aqui na classificação. O São Lourenço em segundo. Cinco jogos, duas vitórias, um empate e duas derrotas. Marcou seis gols, sofreu seis. Tá zerado. Sete pontos, se vencer, vai a dez. Vejo um jogo aqui com muito equilíbrio, tá? A odd pro Palmeiras aqui, a 1,57. Ela tá muito interessante pra buscar a confirmação no ao vivo. Mas no pré-live eu acho um pouco arriscado, porque é jogo de Copa Libertadores e a gente sabe que acontece muita zebra. Possíveis cenários pra pré-live, tá? Empate anula pra quem quiser fazer. Odd 1,20 pro Palmeiras. Ou então menos de 3,5. Eu vejo um jogo equilibrado. São duas equipes fortes. Então menos de 3,5 aí pra mim tá bacana, tá? Pagando 1,25 é uma cotação também interessante. Léo, não quero fazer menos de 3,5. Vai no empate anular o verdão, ok? Em escanteios, o Palmeiras tem uma média de 5,6. E o São Lourenço 3,9. Eu vou pra mais de seis escanteios na partida. Para cartões, o Palmeiras 2,7 e o São Lourenço 3,1. Caso libere cenário de cartões, um cenário que eu acho difícil, eu iria pra mais de três. Próximo jogo pela Sul-Americana é entre Atlético Paranaense e o Ameliano do Paraguai. Atlético Paranaense no modo de 1,20 e o Ameliano numa cotação 15. A gente sabe, né? A gente vê diariamente aqui que na Copa Libertadores e Copa Sul-Americana essas cotações não fazem muito jus ao futebol. Por quê? Não que o Atlético Paranaense venha jogando mal. Pelo contrário, é um time que tá muito bem encaixado. Mas a gente vive vendo zebra de time com ódio baixa, empatando ou perdendo. Então, o time que, por exemplo, tá com uma ódio de 15 e o Ameliano aqui, se a gente observar, na classificação não tá mal. Tá aqui em segundo colocado, ó. Cinco jogos, três vitórias, um empate, uma derrota. Oito gols marcados, cinco gols sofridos. Aquela ódio de 15 ali, ela fica meio estranha, tá? Obviamente que a chance do Atlético Paranaense vencer em casa é gigantesca. Mas mesmo assim, tá? Tá com três no saldo aqui o Ameliano e tá com dez pontos. O Atlético Paranaense vem de uma excelente temporada aqui na Copa Sul-Americana. Cinco jogos, quatro vitórias e uma derrota. Marcou 17 gols em cinco jogos, sofreu quatro. É treze no saldo contra três. É dez gols a mais, tá? Então, realmente aqui, o Atlético Paranaense tem um ataque muito forte. Eu não vejo jogo pra undergols, tá? O mais de um e meio que bateu nos últimos três de cinco jogos do Atlético Paranaense em casa. Do Ameliano fora, três de cinco também aconteceu mais de um e meio. Então, ainda mais o Atlético Paranaense jogando em casa, eu vou trabalhar esse cenário. Over um e meio pagando 1.25 pra bilhete pode ser uma boa opção. Em escanteios, o Atlético Paranaense tem uma média de sete e o Ameliano quatro cantos. Eu vou pra mais de quatro escanteios para o Atlético Paranaense. Para cartões, o Atlético Paranaense 1.8 e o Ameliano 2.7. Mais de dois cartões ou mais de três eu faria, dependendo da cotação, se liberar, ok? Próximo jogo, vamos voltar pra Copa Libertadores. Rodada número seis, o Libertar enfrentando o Nacional do Uruguai. Cotação 2.15 para o Libertar, precisando muito vencer, contra o Nacional no modo de 3.60. Aqui na classificação é o seguinte cenário. O Nacional, segundo colocado. Cinco jogos, três vitórias, um empate, uma derrota. Marcou sete gols, sofreu cinco. Enquanto o Libertar está em terceiro, cinco jogos, uma vitória, um empate, três derrotas. Marcou cinco gols, sofreu sete. Jogo bem equilibrado, hein? Bem equilibrado aqui no saldo de gols. Sinceramente, vejo um jogo pra talvez under. Ainda mais porque a equipe mais forte que é o Nacional vai jogar fora de casa. Tá com dez pontos, o Libertar está com quatro. Se vencer vai a sete. Libertar em casa aqui, na race, dos últimos dez jogos, apenas duas derrotas. É um time bom. O Nacional também é muito bom, tá? Dos últimos dez jogos fora, apenas duas derrotas. Eu vou de menos de três e meio aqui. Pra mim é a melhor opção pra eu trabalhar nessa partida. Menos de três e meio pagando um e vinte e seis. Tá interessante, eu vou realizar. Em escanteios, o Libertar tem uma média de 4.4 e o Nacional 4.1. Eu vou pra mais de seis escanteios na partida. Para cartões, o Libertar 1.3 e o Nacional 3.8. Mais de três cartões também eu realizaria. A média do Juizão aqui beira seis cartões por jogo. E pra gente finalizar aqui, tem Copa Sul-Americana, fase de grupos, rodada número seis, Cruzeiro enfrentando Universidade Católica. Esse time aqui é do Equador. Ode seis e vinte e cinco pro Universidade Católica e o Cruzeiro jogando em casa numa Ode 1.50. Aqui é o seguinte, a classificação a gente vai ver o cenário. O Cruzeiro tá em segundo colocado. Cinco jogos, duas vitórias, três empates e nenhuma derrota. Marcou sete gols, sofreu três. Tá aqui com nove pontos. Se vencer, vai a doze. Tá bem distante dos outros dois, né? Então é um jogo aqui que as equipes provavelmente já estão praticamente classificadas. O Universidade Católica, cinco jogos, três vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Marcou oito gols, sofreu um. Tá aqui com onze pontos. É um jogo que o Cruzeiro vai tentar vencer? Vai, porque aí ele se mantém na primeira colocação. É melhor pra eles. Sinceramente, eles vão em busca disso aqui. Sendo assim, quais os cenários? Eu vou trabalhar mais de um e meio, tá? Vou trabalhar mais de um e meio nesse jogo. O Cruzeiro em casa, nos últimos quatro de cinco jogos foram bastante gols. O mais de um e meio realizou nos quatro. Universidade Católica também, ó. Ambas marcam nos últimos cinco e o mais de um e meio também. Então eu vou trabalhar over um e meio. Pagando um e vinte e sete. Tá interessante. Ou pra quem quiser buscar a confirmação no ao vivo, vitória seca ao Cruzeiro. Obviamente vendo como que a equipe vai começar a partida. Em escanteios, o Cruzeiro tem uma média de seis ponto três. E o Universidade Católica, cinco ponto dois. Eu vou pra mais de quatro escanteios para o Cruzeiro. Pra cartões, o Cruzeiro três. E o Universidade Católica, três ponto quatro. Média das equipes bem alta em cartões, hein? Eu vejo um jogo faltoso. Ainda mais pela relevância. Então eu vou pra mais de três na partida. Beleza? É isso aí que eu indicaria pra vocês operarem em pré-live na nossa querida quinta-feira. Sem enrolação no nosso bilhete pronto. Como que a gente vai? A gente vai de dupla chance ao Sanchetchen. E a gente vai pra mais de dois escanteios também pra eles na partida. Junto com menos de três ponto cinco gols no jogo do Palmeiras. Forma um bilhete com mod 1 ponto 71. Uma cotação bem interessante que pra mim faz sentido. Eu vou trabalhar, ok? Cautela a gestão, como eu sempre falo pra vocês. E só realizem aqui qualquer coisa caso faça sentido. Léo, gostei da análise do teu jogo do Cruzeiro. Vou realizar. Léo, não gostei da análise do jogo do Palmeiras. Não vou fazer. Beleza, tá? Faça realmente o que você achou que faz sentido. Se fizer, você vai lá e faz. Tá bom? Responsabilidade sempre. Em primeiro lugar nas apostas esportivas. Espero ter ajudado vocês de coração. Tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Grande abraço. Até lá.